Vejo o que acontece, o que virá depois Esses pombinhos vão se apaixonar, seremos só nós dois A troca de carícias, a mágica no ar Enquanto há romance entre os dois, desastres vão chegar Nesta noite o amor chegou, chegou pra ficar E tudo está em harmonia e paz, romance está no ar São tantas coisas a dizer, mas como explicar O que me aconteceu, não vou contar Se não vai me deixar, o que é que ele esconde Que não quer revelar, pois dentro dele um rei existe Mas que não quer mostrar Nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está em harmonia e paz, para se encontrar Final feliz Escrito está Que má situação Sua liberdade está quase no fim Tomado está o leão E tudo está em harmonia e paz E tudo está em harmonia e paz